No nosso quadro Tô na Moda a gente vai falar sobre óculos. Você usa óculos? Você gosta de óculos? Pois é, pois a gente vai falar sobre óculos, diversos tipos de óculos, óculos de grau, óculos de sol. O óculos, além de estar na moda, é uma tendência, né? Tem pessoas que usam óculos só mesmo pra deixar lá, pra dizer que tá estiloso, né? E assim, além de ser uma tendência, eles colocam-se também como protagonistas dentro de um visual, junto com o look, o estilo mesmo pessoal de cada indivíduo. Sabe aquela pessoa que você lembra, menina, eu lembrei daquela pessoa, o óculos dela é super legal. Eu tenho vários estilos de óculos e hoje o nosso quadro Tô na Moda é sobre óculos. Tá aí! Tô na Moda com Camille Clementino e a gente vai falar sobre óculos. Por quê? Porque óculos é uma dúvida geral. A maioria das pessoas não sabe qual é o meu formato de rosto, qual tipo de óculos que funciona pra mim, o que é que eu vou usar. E aí a gente tem algumas dicas que são gerais, que vai facilitar pra pessoa identificar qual é o melhor formato do óculos para o rosto. Tá aí! A gente preparou uma matéria bem bacana. Meninas, eu chamo agora ou só depois do intervalo? A gente vai logo pro intervalo? A gente vai logo pro intervalo ou eu chamo logo essa matéria bacana pra compartilhar com vocês aí de casa? E a gente tá aqui compartilhando, lembrando que você também pode participar junto com a gente. Não, eu tava perguntando se eu chamava agora ou eu chamava depois do intervalo? Do intervalo? Então a gente vai pro intervalo? Vamos pro intervalo! Você ficou curiosa, né? Oiê, sou Camila Clementino do quadro Dona Moda e hoje estamos onde? Em uma ótica! Foi um assunto que vocês cobraram bastante pra gente falar sobre o formato de óculos, sobre a comunicação dos óculos na sua imagem. Então viemos hoje em uma ótica aqui no centro da cidade pra gente falar sobre o poder, a força que um óculos tem na sua composição de rosto. Então a gente não vai falar sobre o formato de rosto. Ah, meu formato de rosto é esse, meu formato de rosto é tal. Porque você vai ter mais dificuldade pra identificar. Nós vamos simplificar pra você. Vamos falar sobre volumes e proporções. Onde no seu rosto você vai ter mais volume, onde você vai ter mais peso na sua imagem e qual tipo de óculos vai ficar melhor pra você. Então vem com a gente! Vamos começar por um volume que é bem comum. Acredito que seja o volume mais comum entre as pessoas. Que é quem tem mais volume nessa região inferior. Nosso rosto é dividido em três terços. Terço superior, terço médio e terço inferior. Pessoas que, por exemplo, tem um lábio mais grosso, lábios carnudos, um dente maior. Um volume aqui, ó, nessa região de maxilar, vão acabar naturalmente chamando mais atenção pra região inferior do rosto. Se o seu volume é maior nessa região inferior, o ideal é você chamar atenção pra região superior. E isso nós fazemos com óculos que tem, principalmente, região pra essa parte aqui, ó. Que é o modelo clássico do gatinho. Ele e suas variações sempre vão chamar atenção pra essa parte superior do rosto, equilibrando com o volume inferior. Então, traz harmonia para o nosso rosto. Beleza é harmonia. Aqui a gente tem um rosto que tá completamente harmônico. E a mesma coisa a gente conseguiria com esses óculos aqui. Esses óculos aqui, também, apesar de ser redondo, vai chamar mais atenção pra região superior. Por quê? A gente tem um detalhe em metal, que é até mais claro, que chama atenção pra cima. E ele, ó, a gente pode retirar e ficar um óculos de grau. Também temos essa opção, ó, com esse modelo de gatinho adaptado pra um óculos de grau. Que você consegue utilizar tranquilamente. Então, se você quer chamar atenção pra parte superior do rosto, aposta no gatinho. E pra falar sobre outro formato de rosto, óculos e volumes e proporções, eu quero chamar a Josiane Mendes, proprietária aqui dessa hoste, que é essa mulher maravilhosa, que, além de ser proprietária, ela é consultora de imagem especializada em óculos. E ela vai poder falar com propriedade sobre como utilizar pra essa região central do rosto. Oi, pessoal, me chamo Josiane Mendes, sou consultora de imagem especializada em óculos. E trouxe alguns óculos pra vocês, pra mostrar como a gente disfarça a região central, que é algo que eu vivo muito, que é disfarçar a região do nariz. Vamos começar com esse óculos que eu estou usando agora, que tem a pontezinha fina e clara, que dá aquela ilusão de óculos de levantar, de alongar o meu nariz. Trouxe também outros modelos pra vocês. Trouxe esse modelinho aqui, ó, que é um modelinho que também tem essa comunicação de disfarçar essa região do nariz, ó, essa parte aqui é mais transparente e a parte escura, dando mais foco pra lateral, faz também essa comunicação. Trouxe também pra vocês um óculos solar, tá? Que também tem essa intenção de imagem, que é disfarçar a região do nariz. Esse óculos solar aqui, gente, ele tem a pontezinha fina, clara, que dá a ilusão de alongar a lateralzinha aqui com cor, que dá essa sensação pra o lado. E é esse tipo de óculos que disfarça a região central do nariz. Vai deixar seu rosto super harmônico. E pra gente finalizar, vamos falar daquelas pessoas que tem mais volume na região superior do rosto, né, Josi? Isso. Pessoas que tem um olho maior, que tem uma testa mais proeminente, que querem disfarçar essa região. Óculos que tem volume nessa região inferior, percebam que esse, ó, ele tem um detalhe aqui embaixo. Aqui é um fio de nylon e embaixo a gente tem essa cor. Que isso vai chamar a atenção pra região inferior do rosto e vai tirar a atenção de cima. Temos também nessa opção, ó, que ele é estampado. A estampa vai chamar a atenção pra baixo e o escuro, ele vai retrair. Então, ele não vai ficar chamando a atenção na região superior do rosto. Isso vai facilitar o seu entendimento pra saber o que utilizar na hora de disfarçar aquela região que você não gosta tanto e que chama muita atenção. Né, Josi? É isso mesmo. Então, essas são algumas dicas de como harmonizar a proporção do seu rosto através dos óculos. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui, Josi. Prazer foi mesmo. Foi uma coisa boa. Muito obrigada por receber a gente aqui na sua loja. E, gente, não perde tempo. Vai no nosso Instagram, coloca lá, tanto no meu pessoal, quanto no do Programa Bom Demais, o que você quer ver aqui no nosso quadro Dona Moda. O que você quer ver em relação à moda, se é roupa, se é óculos, se é sapato, se é maquiagem, se é estética. O que você quiser ver, coloca lá. E não esquece, tem mais volume embaixo? Coloca volume de óculos pra cima. Quer disfarçar o nariz? Coloca uma haste fininha, algo mais tranquilo no meio pra não chamar tanta atenção. Se tem mais volume na parte superior, deixa mais volume pra parte inferior do óculos. E foi um prazer, né, Josi? Foi um prazer. Beijo. Gente, que legal. A gente depois vai trazer de novo essa matéria, né? Porque a gente queria mostrar alguns estilos de óculos que a gente tem aqui e que já conversam muito com o que ela falou lá. A gente tem modelos clássicos, que são modelos tipo esse estilo tartaruga, que é um modelo clássico, não é? É, e que funciona pra praticamente... Esse aqui é a pessoa pra cá. Mas ficou ótimo no teu rosto. E aí? Funciona pra praticamente todos os tipos de roste, principalmente o oval. Só tem que ter cuidado. Coloca aí novamente. Ó, ele fica pegando a tua linha de sobrancelha. O ideal é não ultrapassar. No máximo, desenhar tu leu. É, eu vi só que isso também, né? Verdade. Pronto, não ultrapassar. Sempre ficar ali acompanhando ou abaixo, tadinha. Junta com o meu grau. O grau do óculos vai ser. Deixa eu ver. Esse, ele fica abaixo. Coloca aí. Percebe, ó. Esse é estilo? Esse aqui é oval, é estilosinho ele. É bem moderno. Não, eu não gosto. Ele é mais retro, ele fica abaixo da linha da sobrancelha, ó. Entendi. Esse aqui? Ele é mais quadrado. Esse aqui é um óculos masculino, mas hoje em dia óculos masculino, feminino, tudo se conversa, né? Todo mundo usa, todo mundo, né? E aí? Ele também tá no estilo, tá na linha das minhas sobrancelhas. Tá, ele consegue usar tranquilamente, só que como as linhas de face são mais retas, acaba pesando muito, deixando o rosto mais sisudo, mais sério. Entendi. O ideal é suavizar com um óculos mais arredondado. Eu tenho vários óculos encrado, eu devia trazer todos os meus óculos, eu tenho um óculos de todo jeito que tu imaginar. E o povo diz, meu Deus, deixa. E óculos é isso, a gente pode usar também, né? Ele é uma identidade. O óculos, realmente a gente consegue mudar um look com o óculos, como você falou. Tem gente que a gente conhece pelo óculos, né? Muda tanto o óculos, vai mudando de acordo com a roupa, que é uma identidade da pessoa. Esse escuro que a gente trouxe aí, ó. Ele tem mais volume nessa região, aqui, e ele fica mais disfarçado. Ele é muito parecido com esse, né? Que já é levemente arredondado, suaviza o rosto e não pesa tanto nas linhas de expressões. Entendi. E esse aqui também é um óculos masculino, né? É, esse também. Esse também, mas que também, se a pessoa é mulher, enfim, não tem mais essa, né? Então tem, a gente consegue usar, dá pra adaptar, a gente consegue usar tranquilamente. Vou até ficar com esse aqui pra mim. E, ó, tem esse de grau também. Esse aí também é um clássico. É um clássico, funciona praticamente. Por que que esse óculos é isso? Quase cego também. Esse tá quase cego. Eu já ia te perguntar, Marília, Camille, por que que esse óculos, todo mundo quer ele? Todo mundo quer usar esse estilo. Por quê? Ele é um óculos que ele é bem formal, pra homem, principalmente, que não quer, usa mais roupas lisas, não vai pesar tanto na imagem dele. Entendi. E ele vai conseguir utilizar com todas as roupas. Tipo, não quer chamar muita atenção, né? Não chama isso? Homens discretos vão utilizar esse. E aí, como o metal é puxando pra um chungo, não é preto e nem prata, funciona pra todo mundo. Não fica tão pesado, né? Não pesa. Funcionaria também pra aqueles que é só parafusados também? É uma excelente opção pra homens mais discretos, mulheres também. Porque não chama atenção nem pro centro, nem pra lateral. Fica realmente muito harmônico com qualquer roupa. Só não tem identidade de moda. Não tem identidade, né? Você só usa mesmo pra poder... Tem um óculos ali no rosto, não tá de lente. Não tô de lente, coloco óculos. Mas funciona perfeitamente. Saúde, né? Tipo, não vai fugir muito do seu vestido. Exatamente. Gostei, gente. Nossa, também você tem que voltar pra falar mais sobre esse assunto. Vamos falar mais sobre óculos. Vamos. E como a pessoa é identificada. Exatamente. Gente, a gente...